E aí, seus lindos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar aqui pra vocês como tá conseguindo fazer roupinhas do Roblox, tá bom? Então, gente, eu vou utilizar um aplicativo que você vai poder criar as suas roupas de fato, sem pegar da internet, tá bom? Mas antes do vídeo começar, gente, fiquem até o final, tá bom? Porque vai ter surpresa no final desse vídeo aqui, tá bom? Isso é uma roupinha bugada que eu fiz, tá vendo? Por isso que eu coloquei ela só pra vocês verem, ok? E eu vou ensinar aqui como é que faz com um aplicativo super legal, tá bom? Bom, lembrando, gente, eu vou fazer aqui um challenge com vocês. Quero ver quem vai conseguir dar like nesse vídeo com a ponta do nariz, sem usar as mãos, hein? Quem vai conseguir? Coloquem nos comentários. E a meta pro vídeo de hoje é de 40 likes. Se bater 40 likes, eu vou tá trazendo mais vídeos pra vocês, tá bom? Bom, então, gente, chega de enrolações e bora lá começar esse vídeo. Ah, e pra você que quer aparecer no canal, comente hashtag Minota que você pode estar aparecendo no próximo vídeo. Bom, então, a primeira coisa que você vai fazer é baixar, né, esse aplicativo chamado Maker Roblox, tá? Você vai lá na Play Store e vai pesquisar por Maker Blox, tá? Vai pesquisar por esse aplicativo aí. E aí você vai baixar esse primeiro aqui, tá vendo? Olha, esse daqui, ó. Opa, quase tirei. Esse aplicativo aqui, tá bom? Você vai baixar ele. Depois que você baixava, a gente vai entrar nele aqui. Mas esse aplicativo, ele é muito bom. E aqui, como ele funciona? Ele tem aqui a parte das shirts, das pants e das t-shirts, ou seja, né, das camisetas, das camisas... Não, opa, saiu. A parte das calças, a parte das camisetas e das camisas, tá? Aqui, a parte das camisas, olha, que tem vários estilos que você pode tá comprando. A parte das calças e das t-shirts, tá? Olha, sem querer clicar e não, volta. Eu vou tá fazendo aqui como t-shirt mesmo, tá? Só pra gente fazer um teste, tá? É... E aí ele vai logar aqui. E olha que legal, ele tem aqui a parte de abstrato, tá bom? Que são aqui, ó, essas figuras que são... Ficam muito bonitas, tem tie-dye, olha que gracinha. Ó, que bonitinho que fica. Não, gente, sério, tem cada uma mais linda que a outra. Tem a parte de camuflagem, tá? Que são essas assim, olha, meio exército e tal, fica bem bonito. A parte de cores, tá? Que é a que eu vou usar aqui pra vocês verem. Eu vou fazer uma camisetinha básica só pra vocês verem como é que fica, tá? É... Eu queria colocar uma vermelha, mas já vejo. E aqui a parte de figuras também que fica bem bonito. Eu vou vir aqui em cor. Eu queria colocar uma pra fazer estilo daquela blusa que chama Mesh Room, tá? Que é a blusa que deve estar aí no vídeo que eu coloquei. Então, ó, vou colocar essa vermelhinha. Aqui, ó, tem essa área, gente, deixa eu ver se eu vou conseguir. Aqui, ó, de sticker, que é bem bonitinho que você pode pôr, tá? Olha quantas coisas. Você pode colocar esses desenhos, você pode pôr aqui em body, esses efeitos de corpo que fica super, super bonitinho, tá vendo? Você pode também colocar a cor de pele da sua personagem e depois pôr uma dessa por cima. Você pode adicionar imagem. Pode pôr um lacinho que fica uma gracinha. Tem essa parte de gola, essa parte de cute que realmente é super fofo. Essa parte de dark, tá? Pra fazer roupas meio que de terror e tal. E essa parte aqui que tem esses acessórios super bonitinhos, tá? Tem aqui a parte também faces, games, de cabelos, que você pode pôr de pescoço que são, tipo, colar essas coisas. Tem outros também que ficam muito bonitos. Gente, tem muita coisa, sério. Um mais fofo que o que o outro. Aqui a parte de coisas pra calça, bolsas que você pode tá pondo. Aqui tem a parte de figuras, de sapatos, de textos que você pode tá pondo. Vem por esses daqui também, olha, pra você ver. Fica super bonitinho. Lups, tá? Que tem essa aqui, ó, que eu amo, que é pra você pôr como se fosse um cintinho, tá? Eu vou pôr um aqui de cintinho só pra gente ver. É, eu vou pôr, sei lá, esse aqui, ó. Assim, ó. Se fosse um cintinho, que eu acho que é super fofo. E vou pôr só um sticker daqui, gente, só pra gente ver como é que fica. Eu acho que eu vou pôr tipo um... Deixa eu pensar. Tem muitas coisas, na verdade, pra pôr. Deixa eu ver esse aqui de bols, não, de body. Hum, tem bastante bonitos, né? Tem bastante... Tem vários fofinhos. Dá pra pôr esse aqui como se fosse uma mochilinha. Deixa eu ver esse aqui. De jardineira fica super fofo, olha. Fica super bonitinho. Mas eu acho que eu vou pôr uma coisa mais simples, gente. Tô pensando, na verdade, em pôr alguma coisinha, tipo... Hum, tem bastante, ó. Tem esses de bichinho. Eu acho que eu vou pôr um colarzinho. Acho que fica legal. Deixa eu ver a parte de colares. Neck. Vou pôr um colarzinho, então. Vou pôr um colarzinho dourado, que eu acho que fica fofo. Assim, olha. Não, não gostei. Ficou estranho. Hum, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, nenhum deles combina muito com o que eu queria. Mas eu vou colocar só pra gente testar, tá, gente? É só um teste. Vou pôr esse colar assim. É só um teste pra gente brincar mesmo. Enfim, não, vou deixar sem nada, assim. Pronto, gente. Mudei, coloquei assim. Acho que ficou mais bonitinho. E agora, gente, vocês já sabem como é que faz o resto do processo, né? E aí, ó, o mais legal, já salvei aqui. Deixa eu voltar. Você pode vir aqui, ó, e clicar nessa parte de 3D, que aí você clicando, você pode ver como fica no personagem. Isso é muito legal, ó. No base, aqui tem a versão de homem e a versão feminina. Sério, muito legal. Enfim, depois de salvo, a gente vai fazer aquele processo que vocês já conhecem, que vocês já devem ter visto um milhão de vezes. Eu não vou mostrar aqui todo o processo, porque eu tenho certeza que vocês já conhecem, então eu não vou... Inclusive, eu vou deixar aqui no card o vídeo que eu mostro como é que tem que fazer, tá? Você vai vir aqui no Roblox pelo computador, clicar em Create e tal, tá? É só um teste, tá, gente? Vamos lá. Só pra vocês verem. Vem em T-shirts, tá? Vem em T-shirts, em T-shirts você vai clicar aqui, vai carregar. Aí você vai vir aqui na parte de escolher arquivo, você vai clicar em escolher arquivo, vai vir em arquivos, vai escolher o arquivo que você acabou de salvar, que você criou, tá? Que no meu caso é esse. Vamos ver se vai funcionar esse daqui, tá, gente? Porque às vezes ele dá bug, tá? Porque às vezes já existe alguma blusa dessa, ela fica assim, ó, tá vendo? Então tomem cuidado com isso. Opa, aqui não foi o arquivo, na verdade. Deixa eu tentar de novo. Esqueça de clicar e pressionar no meu celular aqui diferente. Pressiona, abrir. Pronto. Vou deixar com esse nome e colocar em Upload, que é aquele botão verde ali. E pronto, vai carregar e a sua roupa vai ficar aqui, beleza? Eu já tinha salvo outra ali, ó, tá vendo? Eu tinha salvo essa daqui, ó, super bonitinha. No meu, gente, o que acontece? Às vezes ele fica assim, só que depois ele volta ao normal, não sei porquê, tá? Não sei porquê que acontece esse bug. Mas agora eu vou voltar lá no meu Roblox, só pra vocês verem como é que ficou a blusinha, tá? Vou lá no meu Roblox, pra vocês verem como é que fica as blusinhas. Esse é só um teste, você pode fazer a blusa que você quiser e fica muito linda. Inclusive, gente, eu vou dar aqui as duas novidades, na verdade eu falei que era só uma, mas eu vou dar aqui as duas novidades que eu vou falar aqui pra vocês. Eu vou lançar aqui uma blusa exclusiva do canal, então eu vou criar uma blusa aqui para os inscritos, tá bom? Vou fazer, porque quando a gente chegar a 2 mil seguidores, eu vou fazer uma super live jogando com vocês e sim, vai ter blusinha do canal pra vocês. Acho que vocês vão gostar bastante, vai ficar bem bonita, vai ter a versão feminina e a versão masculina, tá bom? E a outra surpresa, além da live de 2K, é que quando a gente chegar a 2K, eu vou estar lançando pra vocês mais 20 itens grátis aqui no Roblox. Sim, assim que chegar a 2 mil seguidores, a gente vai fazer, eu no caso, vou fazer uma live, ou um vídeo, desculpa, fazendo 20 itens grátis de uma vez. Sim, gente. Então, bora lá se inscrever no canal pra bater essa meta, tá bom? Não é qualquer canal que faz isso, hein, gente? Então, ó, agora o que você vai fazer? Você vai vir aqui, né, nas roupas, vamos ver aqui, classic t-shirts, e vamos testar para ver como ficou as nossas roupas. Eu tinha feito aqui, ó, essa daqui que eu fiz agora, olha que bonitinha, e eu também tinha feito essa preta, olha essa preta que graça, não dá pra ver muito bem, mas ela tem umas listrinhas, tá vendo? Super bonitinha. Você vai falar, mas atrás e atrás fica estranho. Gente, o que vocês fazem? Vou colocar essa de borboleta que foi o que a gente fez agora. Você pode vir aqui, olha, e colocar olderwear, acho que aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver esse aqui, colocar um casaquinho por cima, assim, por exemplo, olha, que aí fica uma blusinha com um coletinho. Essa aqui ficou muito coisa, ou você também pode deixar sem nada, ou você pode pôr com um top, tá? Ó, por exemplo, assim, pode tá deixando assim, tá? Apesar que, né, ela cobre por cima. Enfim, então você pode tá fazendo do jeito que você achar melhor, você pode pôr uma mochilinha também, pra esconder melhor, tá? Então, gente, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, e é isso, um super beijo, e até o próximo vídeo, tchau, tchau!